Para você que está estudando para concurso, eu tenho um desafio, um quiz de cinco questões. Vamos fazer comigo agora? Vamos lá? Olha aí, questão número um. Não é elemento constitutivo do Estado. Não é. Letra A, o território. Letra B, o governo soberano. Letra C, a finalidade. E letra D, a população. Qual não é elemento que constitui o Estado? A resposta certa é a letra D de dado. O elemento constitutivo do Estado é o povo e não a população. Os elementos são povo, território, governo soberano e a finalidade. Lembrando que a finalidade, alguns autores consideram como elemento constitutivo do Estado, citam expressamente esse elemento. Outros autores não citam. Então, para fim de prova, se aparecer a finalidade, está certa. Se não aparecer, tudo bem. Agora, povo e população são conceitos diferentes. Povo é quem faz parte do Estado. É o conjunto de brasileiros, conjunto de nacionais. Enquanto que a população são as pessoas que habitam uma determinada localidade. Não importa a nacionalidade delas. Então, quem mora numa determinada cidade, seja brasileiro ou estrangeiro, faz parte da população daquela cidade. Mas não necessariamente faz parte do povo. Porque povo é o conjunto de nacionais, o conjunto de brasileiros. E aí, acertou ou não? Então, olha a questão 2. Agora ficou fácil a 2, hein? O conjunto de nacionais constitui a nação, letra B o povo, letra C a população ou letra D os cidadãos? O conjunto de nacionais de um Estado. Por exemplo, o conjunto de brasileiros. Forma a nação brasileira? Não. Nação é outro conceito. Povo é que é o conceito de conjunto de pessoas que têm uma mesma nacionalidade. Portanto, o gabarito é a letra B de bola. População é um conceito meramente demográfico. E cidadãos são os eleitores. Então, nem todos os nacionais são eleitores. Por isso, o gabarito é a letra B de bola. Questão 3. A primeira Constituição brasileira foi outorgada por Dom Pedro I, promulgada por Dom Pedro I, outorgada por uma Assembleia Constituinte ou promulgada por Assembleia Constituinte? Essa primeira Constituição foi a de 1824. E aí, o que você marca? A, B, C ou D? E aí? Pessoal, qual a diferença entre outorgada e promulgada? Outorgada é quando a Constituição é imposta. E promulgada é quando ela é feita por uma Assembleia Constituinte. Então, se foi por Dom Pedro, não poderia ser promulgada. Porque não caberia a ele promulgar, mas sim a Assembleia Constituinte. Então, dizer promulgada por Dom Pedro é uma inconsistência, uma incoerência. Jamais poderia. Assim como não poderia ser outorgada por uma Assembleia Constituinte. Jamais. Porque a Assembleia Constituinte é composta por representantes do povo. E, portanto, promulga e não outorga. Outorga é imposição. Promulgar é fazer aquilo de forma democrática. Bom, e aí? A primeira Constituição Brasileira, ela foi outorgada por Dom Pedro? Foi imposta por Dom Pedro? Ou ela foi discutida, votada por representantes do povo numa Assembleia Constituinte? Bom, de fato, havia uma Assembleia Constituinte, mas Dom Pedro dissolviu essa Assembleia. Formou um conselho de pessoas para elaborar, um conselho de confiança dele, para elaborar esse texto constitucional. E ele impôs, outorgou a nossa primeira Constituição, prevendo, inclusive, não os três poderes clássicos. Legislativo, Executivo e Judiciário. Não apenas eles. Mas também criou um quarto poder, que é o poder moderador. Que era exercido justamente por ele, por Dom Pedro. Pedrinho. E a questão número quatro, olha lá. O preâmbulo da Constituição Federal. O que é preâmbulo, Rodrigo? Quando você pega a Constituição, o que tem logo no início? O preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o Estado Democrático, blá, 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 blá. O preâmbulo da Constituição é uma norma de reprodução obrigatória nos Estados? Então, cada Estado tem a sua Constituição Estadual. Nesta Constituição Estadual, tem que estar escrito aquilo que está no preâmbulo da Constituição Federal. Tem que ser reproduzido obrigatoriamente, sim ou não? O preâmbulo tem hierarquia constitucional, ou seja, ele realmente é uma norma constitucional, está no mesmo nível das normas do corpo da Constituição. E o corpo da nossa Constituição tem lá os artigos 1º, A250, mais o ADCT. E aí, o preâmbulo se equipara a essas normas, sim ou não? Tem a mesma hierarquia? Ou o preâmbulo não tem nenhuma relevância jurídica? Não vale de nada para o ordenamento jurídico? Ele não é uma norma constitucional? Ou ele tem força normativa, mas uma força normativa infraconstitucional? Ele tem a força como se fosse uma norma que está abaixo da Constituição? Qual é a resposta certa? Gabarito letra C. Essa questão foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Que questão? A da natureza jurídica do preâmbulo. Se o preâmbulo estava na mesma hierarquia da Constituição, das demais normas da Constituição, se ele era uma norma constitucional propriamente ou não. Inclusive, isso foi na discussão que teve de uma ação direta de inconstitucionalidade contra o preâmbulo da Constituição do Acre, porque lá no preâmbulo da Constituição do Acre não previa a proteção de Deus que está no preâmbulo da Constituição Federal. E aí foi questionado no Supremo Tribunal Federal. Peraí, a falta da proteção de Deus no preâmbulo da Constituição do Acre viola a Constituição Federal? Seria o preâmbulo uma norma de reprodução obrigatória? E o Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete máximo da Constituição, disse não, preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória nos Estados. Preâmbulo não tem hierarquia constitucional. O preâmbulo não tem nenhuma força normativa, nem constitucional, nem infraconstitucional. O preâmbulo não tem força normativa, ele não tem nenhuma relevância jurídica, não tem relevância jurídica. A única relevância do preâmbulo é para fins históricos, para conhecimento do que foi a intenção daqueles nossos representantes. O preâmbulo tem uma natureza política, ele até nos ajuda a interpretar, a entender melhor a Constituição, mas ele não é uma norma jurídica. Por isso, gabarito letra C. E aí, questão 5. O que fazer para passar em concurso? Você sabe o gabarito dessa questão? Olha aí a letra A. Seguir um método de estudo eficiente. Tem que seguir? É claro que tem que seguir um método de estudo eficiente. Não adianta você querer estudar de qualquer jeito, porque o jeito que você estudava na escola não dá para ser utilizado para concurso. O jeito que você estudava na faculdade não dá para ser utilizado para concurso. Porque a concorrência é muito grande, você precisa ser melhor do que os outros candidatos. Então, você tem que ter um método de estudo comprovadamente eficiente. Você tem que ter inteligência emocional para lidar com as dificuldades que vão ser muitas durante o período de preparação. Você, durante o estudo para concurso, você vai lidar com frustrações e reprovações, porque em geral você vai ser reprovado muitas vezes antes de passar, com desânimo, com muitas vezes até situações de pessoas falando para você que você não vai conseguir. E é o seguinte, as pessoas não conseguem passar e elas querem desanimar as outras. Porque elas não conseguem, elas não querem que as outras consigam também. Então, você vai ouvir muita gente falando besteira, você tem que estar muito blindado emocionalmente. Para quê? Para não cair nesses papos das pessoas. Você vai ter que se manter firme com inteligência emocional para cumprir o que você se programou para cumprir. Para não desistir no meio do caminho. Então, tem que ter muita inteligência emocional, que é a capacidade de lidar com as suas emoções positivas e negativas. Principalmente, controlar as emoções negativas. Sim, você tem que aprender a gabaritar direito constitucional? Tem. Por quê? Porque direito constitucional é a base de todos os outros direitos. Sabendo bem direito constitucional, você acaba acertando questões de todas as outras matérias de direito. E gabaritando constitucional, com certeza você já vai estar um grande passo à frente dos seus concorrentes. E você tem que participar da imersão direito constitucional do zero? Também. Então, essa questão aqui foi a única que eu permiti ter quatro respostas. E o que é a imersão direito constitucional do zero? É uma série de aulas gratuitas. Na verdade, é um curso meu que custa R$197, mas que eu vou dar esse curso de graça para quem assistir ao vivo nos dias 12 a 15 de abril. vai ser sempre às 8 horas da noite, somente ao vivo. E o que você vai aprender nessa imersão direito constitucional do zero para concursos? Você vai aprender a construir uma base sólida em direito constitucional. Você vai sair dali já com uma base sólida e eu vou te contar o segredo para gabaritar as questões de concursos. E como que você participa? É muito simples. Aqui embaixo desse vídeo tem um botão escrito Saiba Mais. Você vai clicar aqui, vai entrar no site, colocar o seu nome e e-mail, confirmar a inscrição, vai entrar no grupo de WhatsApp do evento e você vai receber por e-mail, por WhatsApp, todas as informações, os links das aulas e eu garanto a você que esse evento vai ser maravilhoso e imperdível que vai mudar completamente a sua percepção sobre o direito constitucional. Então, vai lá, se inscreva agora. Estou aguardando você. Ainda não foi? Então, vai aparecer aqui no meio da tela um botão azul. Você vai apertar ele para poder entrar no site. Em 3, 2, 1. Vai lá! Então, vai lá.